freio, vem em mim que eu tô sem freio eu também tô, ah miserável, ó, no gravo só acelerando, o Lucas de Sandalha você tem que subir um monte de chile é isso aí, eita porra, o carro aqui ó sai assim ó, tem que ser rápido, tem que ser rápido ó, vem cá velho, vem cá, peraí, vem aqui atrás olha a moça, caraca velho, olha a mulher me agredindo calma moça, caramba ô Sandalha, tem uma mulher tentando me bater aqui velho sai sua louca vamos dar um pé daqui, olha ali, minha doida bora, sai voada daqui velho a mulher tá armada ainda, não custou nada mandando ele bem de boa lugar, a vez era a minha ali, a mulher entra na minha frente dou uma raladinha no caldão, vem me agredir oxi, que é isso cozinou tô só no grau, ó, no grau caraca, na contra mão e no grau ainda tô só no vaco E aí não. Passou por... Foi pelo lugar mais longe? Não, acho que é por aqui. Tenho quase certeza que é por aqui. É. Se morreu aí gigante mesmo? Tenho certeza? Morreu. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Aqui tem outra Sanches. Sanches também deve ser por aqui. É. Eita, olha o carro. Quase que eu morro aqui agora. Estão subindo. Subindo. Olha, essa moto aqui é muito boa. Caraca! Eita tiozão! Você viu o que eu fiz? Não, estava subindo. Coloquei meu capacete aqui agora que eu nem tinha colocado. Ah, está querendo viver perigosamente então. Parou? Onde eu passo? Ixi, não vai subir não. Eita! Eita, vou cair! Não pode parar. Se parar... Não pode parar. Se parar já era. Ixi, quase que eu caí. Ainda bem que eu coloquei o capacete. Ó, parei aqui em cima. Vou te esperar. Ó, pesado, hein? Tem que vir, vindo. Tem que vir, vindo. Se não... Essa moto aqui é boa mesmo? Vamos ver se ela é boa. Porque o vídeo que a gente viu daqueles caras subindo... Era... A XT, não é? Eu acho que era. Não sei dizer, mas... Essa aqui sobe, sim. Essa aqui aguenta. Essa aqui aguenta o tranco. Vou te parar aqui, Adrian. Ixi, aí sim. Será que dá para a gente dar um pulo aqui? Dá, né? Não hoje, né? Vamos deixar para outro dia. Ai, quase. Quase perdi força. Galera, enquanto vocês vão apreciando aqui a vista... Já deixe seu like aí. Já se inscreve no canal. Passa lá no canal do Sandália. Depois vai ter na descrição. Não é não, seu louco. Ai, né? Ih, caralho. Olha o que passou dessa. Ô, bora parar aqui, olha. Bora apreciar essa vista daqui. Vou fazer uma comparação depois de lá de cima. Aqui, ó. Aqui tá bonita. Olha lá. Vai ver até o mar lá, ó. Verdade. Aí, ó. Pega seu telefone. Tirar meu capacete. Tirar uma foto de lá de baixo. Vou mandar no WhatsApp. Uma casona lá. Vou colocar até um filtro, ó. Aí sim. EG aqui, ó. Vou mandar no WhatsApp. Pronto. Olha lá. Depois eu quero pular. Mandei lá pra aquele nosso grupo, lá dos nossos amigos. Eles vão ficar putos. Moto maluco. Porque tu pegou minha moto, posso saber? Ah, desculpa. Desculpa. É bom? Não é? A minha também é. Vixe. É por aqui mesmo? Por aqui não. É por aqui não. Vou passar... Vou pegar um paraquedas aqui. Eu já subi esse monte de tira de lambretinha. Nossa. Foi penoso, mas subi. Deve ter demorado umas três horas. Ah, demorei. Já subi. Subiu de ré, né? Que é mais fácil de ré. Só de ré. De ré é mais fácil. A gente não sobe nem a pau. Eita, rapaz. Olha aqui onde eu caí. Segura. E agora? Agora vai voltar. Aconteceu tudo de volta. Nossa, essa moto, se ela aguentar voltar... Não aguenta não. Não consegue não. Vai debaixo, tem que aguentar. Ixi. Vou ter que voltar desse começo, hein? Eita, galera. Vou morrer, galera. Caraca, a moto conseguiu subir. Ela aguenta, se é forte. Só que é muito forte. Necessito de comprar uma dessa. Tô lá em cima. Ai, caralho. Pera aí. Tô aqui em cima já, aqui no alto. Caraca, hein. Galera. Pra quem achava que essa moto não aguentava. Ô, Sandalha, porque você não me esperou, vai. Mas depois, na hora do vídeo, você vai ver. Depois eu vou te mostrar. Ah, quero ver depois a queda. Eu morrei. Não subia, eu fui pro lado e consegui subir. Ficar lá embaixo. Vamos lá. Tentativa de jogar eles lá embaixo. É, meu irmão. Toma. Eita. Eita, muita treta, rapaz. Treta no Shealhade. Treta no Shealhade. Tá me tirando. Vou sair fora daqui, velho. Sai fora. Caraca. Sai fora, sai fora, sai fora. Então, galera, o vídeo já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa loucura que a gente fez. Esbaiamos. Tem mais duas motas aqui agora. Vai. Vixi. Vixi, o que apareceu aqui? Pegar uma aí. Então, galera, o vídeo já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você deixou, deixa o seu like. Se você for novo aí, se inscreve. Passa no canal de sandália. E é isso aí, velho. Vamos ver se não vai ninguém aqui prender nós e sair voado, né? Vou sair voando já. E essas duas motos eu não... Falou. Você desculpou minha moto, velho. Você... Falou, galera. Manda um salve aí. Falou, salve e até mais. Uh. Uh.